Bom, Evandro, primeiramente, muito obrigado por topar falar com a gente. A expectativa de estar aqui no Campinas são as melhores possíveis. O voleibol em si, a gente pode ver que está decaindo um pouco, ano após ano. Eu tive a sorte de fazer parte de projetos vitoriosos e projetos sérios. E esse do Campinas, com certeza, é um dos mais sérios do Brasil. Então, eu estou muito motivado para dar sequência a essa temporada, sequência na minha carreira, para apresentar um bom voleibol aqui. Espero poder contar com a torcida, porque é um diferencial do time, é um diferencial da cidade. Espero jogar bem, obviamente, fazer o meu trabalho bem feito e visando títulos. A gente não pode prometer títulos antes de começar uma temporada, antes de começar até a treinar, porque a gente está mais na parte física. Mas, obviamente, a gente está visando títulos para levar o nome do vôlei Renata lá no topo. E outra coisa que você me perguntou aqui, veio na cabeça agora, sobre o Pacheco. O Pacheco é um treinador excepcional, um treinador excelente. Já tive a possibilidade de trabalhar com ele. Me considero um amigo dele. Gosto do estilo de treinamento dele, do estilo de pessoa que ele é. Então, é mais uma pessoa que está para agregar e para somar nesse projeto sensacional. A gente pode dizer que na sua carreira, por onde você passou, você passou, você marcou, você conquistou. Como você vê esse retorno ao Brasil? Você que passou uma temporada fora, ou uma parte da temporada fora. O que vem de diferente do Evandro que estava aqui e saiu, ou esse Evandro que voltou agora? A idade. Eu estou um pouquinho mais velho. Não tem diferença, não. Eu nem considero esse último ano jogado. Talvez eu possa considerar esse último ano como um ano sabático, vamos dizer assim. O país que eu fui, o projeto que eu fui fazer parte, não foi uma coisa muito legal. Uma estrutura bem precária. Não tenho boas lembranças de ir lá, mas isso não vem ao caso. Eu acho que não o que eu ganhei em um ano, mas o que eu sou aqui. Eu posso ajudar muito com a minha experiência, com o meu estilo de jogo, com liderança aqui no time. Entendeu? Então, eu acho que, como eu falei, eu venho para somar e venho para tentar comandar, ajudar a comandar os meninos que estão subindo, ajudar a comandar o time dentro de quadro, para a gente conseguir fazer, conseguir alcançar nossos objetivos. Acho que a gente não precisa esconder de ninguém que o Campinas tem uma das melhores, se não a melhor base do Brasil. É realmente reconhecida no país pelo trabalho com a base que faz. Você tem, como você acabou de dizer, alguns meninos chegando, alguns meninos que ficaram na última temporada. Como você vê esse grupo jovem, esse grupo jovem em base do Campinas? Você deve ter jogado algumas vezes contra o Campinas, deve ter sentido na pele, digamos assim, essa força jovem. Como é estar do lado contrário da rede, agora está do lado a favor desse time? É gostoso. É gostoso jogar numa situação dessas. Porque quando tem as pessoas subindo, os jovens, e até os que já estão no adulto há mais tempo, mas são jovens ainda, é gostoso você poder mostrar o que você passou na sua carreira, você poder contar suas experiências, suas vitórias, suas derrotas, para ensinar a eles que tudo tem seu tempo. Você perde e você ganha. Mas o principal, você vai ensinar essas pessoas a treinar, a correr atrás, e não talvez fazer como era feito antigamente, ou como eu mesmo fazia na minha época de menino. Entendeu? Largava um pouco o treino, não dava tanto valor quanto eu comecei a dar em um certo ponto da minha carreira. Então a gente tenta avisar eles, mostrar para eles a importância disso. Entendeu? E a gente mostra fazendo, a gente mostra no dia a dia. Então eu adoro essa parte, porque eu gosto, sou uma pessoa que gosta de treinar, sou uma pessoa que gosta de correr atrás. Então para mim é sensacional. Já passei por diversos clubes com garotos, e sempre foi a mesma coisa. Então eu tenho certeza que nesse ponto aqui vai ser sensacional também. Falando um pouquinho da sua carreira, falando um pouquinho, já que você citou algumas vezes aqui no começo da conversa, a sua passagem por diversos clubes, quando você olhou para a quadra de vôlei e falou, eu quero estar lá dentro, quando você decidiu dar o primeiro passo para entrar numa quadra... De quando eu era menino ainda, antes de começar a jogar vôlei? É, lá atrás, lá atrás mesmo. Ah, é complicado. Vamos lá. Eu lá atrás, quando eu era menino, eu gostava de jogar futebol de campo, futebol de salão, basquete, vôlei, fazia natação, fazia judô. Eu praticava muita coisa, porque eu era um menino muito alto. Eu tinha 13 anos, 2 metros de altura, entendeu? Então eu precisava ter uma estrutura. E não tinha. Então eu tentava buscar em todos os esportes. E surgiu a possibilidade de eu fazer a peneira num time de basquete e num time de vôlei. O time de vôlei era o Banespa. Passei no time de basquete, só que a estrutura era um pouquinho mais precária e eu preferia o vôleibol, entendeu? E daí eu passei nessa peneira do Banespa. Então, para mim, foi sensacional. E aí eu comecei a vislumbrar um futuro. Comecei a sonhar, como todo garoto, né? Comecei a vislumbrar o que eu poderia ser. E na época do Banespa, o técnico era o Zé Roberto Guimarães, tinha Marcelo Negrão, tinha um baita de um time, entendeu? Então era sensacional sonhar naquela época também. É, acho que você tinha referências próximas também desse time para poder falar, eu quero isso aqui. Sim, sim, era bem legal. Era um time muito forte na época. Sim, sim. Você lembra o exato momento ou o período da sua vida em que você começou a perceber que o vôlei poderia ser sua profissão, sua vida, sua carreira? Desde que eu iniciei. Desde que eu iniciei, eu pensei isso, né? Por isso que eu foquei no vôleibol. Eu, na época, eu estudava, era bem focado no estudo, porque se a gente não passasse de ano, a gente era mandado embora, dispensado do clube. Então a gente focava no estudo e no vôleibol, só. E a consequência do dia a dia foi essa, foi acreditar cada vez mais, vendo a minha evolução, foi acreditar cada vez mais que eu poderia ser um jogador profissional.